Vamos ter aqui a conversa Paulo Badajoz. Boa tarde Paulo. Olá, boa tarde. Qual é a tua função junto desta equipa? Como é que te designas? Não há assim uma designação que pode ser só uma coisa ou ser só outra. No fundo eu tenho que acumular aqui as duas funções. Uma, a função técnica em relação às técnicas, às tarefas específicas do jet ski e outra na preparação, não só física, mas exatamente física, dos atletas para o jet ski. Digamos que faço o treino complementar do jet ski e ao mesmo tempo faço toda a assessoria, toda a ligação e planeamento centrado nos aspectos técnicos das tarefas do jet ski. Mais do que isso, fazemos também o planeamento e a priorização de tudo o que é o treino e as provas de competição, o que quer dizer que nós ao longo de um tempo sabemos os dias dos treinos, as horas dos treinos, se é treino de água, se é treino indoor, as cargas dos próprios treinos e isso está incluído num planeamento onde estão as provas, as provas de europeu, as provas de nacional. Portanto, eu deveria ter o jet ski junto, não é possível, mas pelas minhas valências permite-me fazer estas duas funções. A responsabilidade de preparação de uma equipa como a Galego Team é uma carga elevada. Diz-nos uma coisa, essa preparação passa por uma vertente indoor e uma vertente outdoor? Exatamente. O que nós tentamos, um pouco no seguimento que é feito na Faculdade de Universidade de Humana, onde estou como professor, e feito já noutras modalidades, é conseguir complementar o treino de outdoor, neste caso o treino em plano de água, como é o caso que estamos aqui hoje a assistir, em parte complementá-lo com um treino de indoor. Este treino de indoor requeria, de forma muito perto, ou seja, muito de proximidade as técnicas do jet ski e outras ações que complementam as técnicas e as necessidades próprias, tanto em termos fisiológicos como até em termos cognitivos, do próprio jet ski. Portanto, o treino não é um treino dissociado, indoor faz-se uma coisa, em água faz-se outra, é de proximidade, ou seja, é muito parecido e é integrado, é complemento integrado, ou seja, é um treino centrado nos princípios e na especificidade da modalidade. E diz-nos outra coisa, relativamente à preparação de uma equipa como a Galheco Team, esta não é uma preparação que se faça de véspera, ou seja, existe um trabalho acurado e persistente ao longo de todo o ano, portanto, não é só às vésperas de competição que acontecem este tipo de treinos, correto? Correto, exatamente. Cada vez mais as modalidades estão a seguir o caminho que está oportunizado nos últimos 30 anos, em termos mundiais, de que tem que haver um planeamento e uma priorização de toda a atividade para essa modalidade. Nela se incluem os períodos de treino, os períodos competitivos, inclusivamente os períodos de descanso. Os períodos de descanso fazem parte também desse planeamento. Sabemos sempre quando treinamos, sabemos sempre quando descansamos. Sabemos quando temos treino e o que temos que fazer antes e depois do treino. É um processo longo, muitas vezes começa-se a preparar com um ano de antecedência ou com dois anos de antecedência e depois, claro, pois há variáveis dentro desse planeamento. Há um período de preparatório geral, um período de preparatório específico, há um período pré-competitivo, há um período competitivo e tudo isso, até em termos científicos, está estudado e está elaborado nesse sentido. Portanto, o que nós vamos tentar fazer é trazer algum know-how de outras modalidades, onde também já participei, para o jet ski, onde também já estive há alguns tempos, mas trazer esse know-how, esse nosso know-how da metodologia do treino, para uma modalidade onde isso está um pouco esquecido. Tens ideia ou consegues dizer-nos, sensivelmente, quantas horas semanais é que esta equipa treina é assim, dependendo exatamente do período da época em que estamos. Se tivermos num período preparatório geral ou um período competitivo, há diferenças. Em todo caso, como nós começámos num valor muito basal, esta equipa tem vindo a evoluir, estamos, digamos, neste momento a começar a entrar já no período pré-competitivo, que a competição está muito perto aí, próximo mês de março deste ano, o que quer dizer que nós estamos a fazer uma média de, digamos, 8 horas, 8 horas semanais de treino, em que não é tanto o número de horas, mas é a rentabilização de cada minuto dessa hora. Nós temos tempos muito certos, muito rígios, porque começamos com o aquecimento, fazemos um corpo principal do treino e fazemos um retorno à calma sempre obrigatório, seja indoor ou outdoor, e esse aproveitamento constante com os tempos de intervalos, com o repouso, com os tempos de esforço, é que nos dá as 10 ou 8 horas completamente aproveitadas. Não negligenciamos, tentamos não perder um único minuto. Falámos, abordámos na questão anterior, que a competição começa já no próximo mês de março. Podes rapidamente fazer um descritivo do que é que vai ser este ano 2012 em trabalho conjunto com esta equipa? Nós este ano temos, somos um bocadinho ambiciosos, temos um calendário ligeiramente alargado, talvez alargado demais, vai ser reajustado seguramente. Nós propomos fazer todo o campeonato nacional, de jet ski, em duas classes, em princípio em duas classes, também o campeonato da Europa, esse apenas numa só classe, mas havendo o regional, temos a ideia de correr o regional. O que poderá acontecer é que o regional servirá de preparação para as provas principais e vai ser utilizado sempre e quando o planeamento e a posição assim o determinarem, ou seja, tivemos necessidade de introduzir ali um nível competitivo no próprio treino. Digamos que os regionais servem como prova de treino para aferirmos para uma prova posterior. Se tudo correr bem, neste momento temos um atleta lesionado por um pequeno acidente que ocorre sempre nos postos motorizados, mas se tudo correr bem, temos a equipa em pleno em março, para em outubro tentarmos ir aos Estados Unidos, na prova onde reúne todos os pilotos de renome mundial, em Lake Havasu, e tentar defender aí também um pouco as cores portuguesas e as cores do time, mas o calendário, como disse, vai ser ajustado até lá, mas essas são as provas principais. Essa prova em outubro nos Estados Unidos é uma semana, é campeonato do mundo? Essa prova é campeonato do mundo, é uma semana, parece-me ser um sítio fantástico para ir até pelos contactos que obtemos, mas em termos desportivos acho que pode ser um marco para qualquer piloto e durante uma semana competimos com os melhores, podemos aferir das nossas capacidades, dos nossos motores, até da nossa estrutura de treino, como é que a podemos alterar para evoluir e acho que teria uma meta interessantíssima, penso por outros que são tão jovens, estamos a falar de atletas que têm 16 a 20 anos, com uma margem de progressão muito grande, e se tudo correr bem, se os resultados também assim nos acompanharem, se os apoios assim também aparecerem, queremos ir a Lake Havasu em outubro. E diz-nos, explica por favor, o que é que te referes quando falas em competir em duas classes? Referiste agora exatamente a faixa etária dos elementos da equipa, eu presumo que essas duas classes têm exatamente a ver com as diferentes idades dos membros da equipa, queres explicar um pouco melhor? De alguma maneira sim, embora o que acontece é que em campeonatos open, os elementos que têm 16 a 17 anos podem competir com indivíduos de outro escalão etário, porque estão divididos apenas pela classe que é diferenciada a partir dos motores, a partir das motorizações. Nós estamos a pensar em competir em stock e em limited, sendo que não está definido ainda se são dois dos três elementos, se será só um. É uma coisa que vai depender também das nossas afinações das motores, estamos a fazer hoje com o apoio do mecânico, do Marcos, que é um mecânico e um especialista no jet ski do renome internacional. Estamos hoje a aferir as motores, a tentar corrigi-las e até a próxima semana, vamos decidir exatamente quem faz, quantas classes é que faz. No entanto, as classes são todas centradas em termos das motorizações, que é o que diferencia, embora nós queremos neste ano que o nosso elemento mais novo participe juntamente com os elementos mais novos da competição. Não queremos expor à competição do adulto, porque acho que não tem necessidade em termos da sua progressão em termos de atleta. Queres falar-nos um pouco sobre as tuas valências e de que forma é que elas casam com os objetivos do galego time? Bom, sendo fácil, é difícil, porque no fundo o que eu tentei trazer para o jet ski foram exatamente as diferentes valências, onde tenho interesses não só em termos académicos, mas também em termos do que foi o meu passado também desportivo, e eu vindo da área do desenvolvimento motor, fiz a ponte, e há muitos anos esta parte tenho de fazer a ponte com o que é a metodologia do treino, onde eu sempre estive incluído. Então, no fundo, são estas duas grandes valências do desenvolvimento motor, a que passa por tudo o que é o movimento e como é que o movimento se desenvolve, isso estrutura, isso melhora, e o que é que isso tem a ver com a prestação em termos da metodologia do treino, ou seja, o que é que tem a ver com as técnicas próprias de cada modalidade, neste caso do jet ski. Então, o que estamos a tentar fazer é criar aqui uma sinergia entre várias áreas do conhecimento, onde vamos tentar, ainda durante este ano, trazer aqui colegas meus, que estão, por exemplo, ligados à análise da tarefa, à análise das tarefas de cada modalidade, para nos darem uma ajuda na análise desta componente tão crítica como é no jet ski, as técnicas de virar na boia, de sair nas acelerações, preparar umas acelerações, uma outra passagem, etc, etc. Por isso, no fundo, é criar destas valências que eu fui estruturando e fui desenvolvendo nos meus planos de estudo e nos meus interesses, criar sinergias que possam resultar na utilização da prestação dos atletas. Obrigada, Paulo. Vamos, com certeza, continuar a conversar ao longo do ano no acompanhamento a esta equipa. E até breve, Orlando Matias, para o News 4 Eventos, com som à imagem de Fernando Neves.